Professor, mitocôndrias também produzem hormônios? Eu sou o professor Fábio Soskin do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Seguinte, eu recebi uma pergunta que foi muito bacana, eu achei assim, inusitada, né? Porque é a pergunta que a gente não espera receber. Então a pergunta foi assim, direta. Professor, se o músculo esquelético produz hormônios, a mitocôndria também produz? Então se você não viu o vídeo passado onde eu expliquei que o músculo esquelético produz hormônios, clica aqui no card e assista aquele vídeo primeiro, beleza? Então vamos lá. Então o que nós temos no músculo esquelético? As famosas mitocôndrias. É ela mesmo, a organela que você mais vai ouvir falar na sua vida, na educação física, se chama mitocôndria. Então nós temos mitocôndria no músculo esquelético, nós temos mitocôndria nos neurônios, nós temos mitocôndria nas células do fígado e temos mitocôndria também na célula do tecido adiposo, o famoso adiposto. E todo mundo aprendeu que é justamente lá nas mitocôndrias que ocorre o famoso metabolismo aeróbico, o famoso ciclo de Krebs e a famosa cadeia de transporte de elétrons. E nós também aprendemos que é justamente nas mitocôndrias onde nós temos o consumo de gordura e também de glicose na presença de oxigênio, que é o famoso metabolismo aeróbico. Então a mitocôndria é uma organela que vai muito além da simples função de fazer metabolismo aeróbico, ou seja, produzir ATP de forma aeróbica. A mitocôndria tem várias outras funções. Por exemplo, embora você não perceba, a mitocôndria tem DNA e RNA próprio. E isso significa que as suas mitocôndrias têm capacidade de fazer síntese proteica, de sintetizar novas proteínas, tanto proteínas estruturais, assim como também produz proteínas funcionais, que são as enzimas aeróbicas, como por exemplo a citrato sintase. É uma enzima aeróbica, que é uma proteína, que é sintetizada pela própria mitocôndria. Então a mitocôndria consegue fazer síntese proteica porque ela tem DNA e RNA próprio. E isso significa que se a mitocôndria tem DNA e RNA próprio, a mitocôndria também tem condição de fabricar hormônios. É isso mesmo. As mitocôndrias, tanto do músculo quanto do tecido adiposo, conseguem fabricar hormônios. E o maior exemplo que você tem, o exemplo mais bacana de hormônio que é fabricado pela mitocôndria, é um hormônio chamado MOTS-C. Esse hormônio foi descoberto em 2015 e, portanto, é muito recente para a ciência. Por isso que talvez a grande maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo nunca ouviram falar, que negócio é esse de MOTS-C? MOTS-C nada mais é do que um hormônio que é produzido pelas mitocôndrias, tanto as mitocôndrias dos músculos esqueléticos, quanto as mitocôndrias do tecido adiposo. E aí, olha que interessante aqui. Quais são os fatores que estimulam ou que inibem essa mitocôndria para produzir ou não produzir MOTS-C? Basicamente, três grandes fatores. O primeiro deles é o seguinte. Dieta estimula a mitocôndria a produzir MOTS-C. Exercício físico, independente de qual é o nome que você está falando. Se é treino funcional, treino com peso do corpo, se é um treino hit na bike, se é um treino hit na piscina, se é musculação, se é um treino com elástico, não importa. Mas se você treinar, obviamente que o treino é um estímulo fisiológico natural para essa mitocôndria aumentar a produção de MOTS-C. E o envelhecimento, ganhar anos de vida, pode ser muito bom para algumas coisas, mas para a produção mitocondrial do hormônio MOTS-C não é tão bom assim. Portanto, envelhecer dá um estímulo de inibição para essa mitocôndria. Por isso, o ser humano, quando envelhece, ele perde estrutura muscular, ele perde força, potência muscular, o tamanho das fibras tipo 2, elas também atrofiam. E nisso tudo, eu também vou perdendo conteúdo mitocondrial. Ou seja, as mitocôndrias, elas vão atrofiando. E uma das razões que explica essa atrofia mitocondrial é justamente uma inibição para a produção de proteínas, como, por exemplo, o hormônio MOTS-C. Beleza? Por isso que é importante, quem passou aí dos 35, 40 anos, manter uma vida de prática de exercício, porque o exercício vai criar um ponto de equilíbrio aqui. Então, se eu faço exercício, eu estimulo a mitocôndria a produzir MOTS-C. Se eu estou envelhecendo ao mesmo tempo, eu recebo uma resposta de inibição. Mas se eu fizer exercício regularmente, eu vou conseguir manter essa mitocôndria mais tempo ativa. Beleza? E aí, olha que interessante. O hormônio MOTS-C, ele é produzido pela mitocôndria, dos músculos esqueléticos e também do adipóstico. Beleza? E a pergunta é, onde esse MOTS-C vai agir? Esse MOTS-C, esse hormônio chamado MOTS-C, vai agir na própria mitocôndria. E vai estimular esta mitocôndria a ter três efeitos metabólicos bastante interessantes, que ajudam na prevenção de doenças metabólicas, como extensurina, diabetes e obesidade, e que também vão ajudar o teu aluno a emagrecer. Então, qual é a ação da MOTS-C na mitocôndria? Primeiro, nesta mitocôndria, tem uma enzima chamada CPT1, que é a enzima palmitol transferase 1. Qual que é a função dessa enzima? Olha que interessante, vamos só relembrar aqui. Imagina que eu tenho aqui um ácido graxo, que precisa entrar na mitocôndria, e vir aqui na crista mitocondrial, para disparar o ciclo de Krebs e transformar esse ácido graxo em ATP. Esse ácido graxo, para ele chegar na crista mitocondrial, lá dentro da mitocôndria, ele tem que ultrapassar a barreira externa, e tem que ultrapassar a barreira interna da mitocôndria. Beleza? Então, a enzima CPT1 é uma enzima que vai ajudar o ácido graxo a ultrapassar a primeira barreira mitocondrial, a barreira mais externa. Então, quando eu tenho aumento da quantidade dessa enzima, ou aumento da atividade dessa enzima, a entrada de ácido graxo dentro da mitocôndria para ser oxidada, ela também é mais rápida. Se ela é mais rápida, significa que o seu metabolismo, as suas mitocôndrias, também vão consumir gordura de forma mais rápida, o que é um ponto importante, porque se eu consumo mais rápido, eu tenho menos gordura disponível para fazer lipogênese e engordar, e tenho mais gordura disponível para metabolizar. Beleza? Segundo, uma vez que eu tenho a enzima CPT1 mais ativa, por conta do hormônio MOTC, é que o consumo de gordura nas cristas mitocondriais, lá no ciclo de Krebs, ela também é mais rápida. Então, se ela é mais rápida, veja, eu tenho a entrada de gordura mais rápida, e tenho o consumo de gordura mais rápido. Então, a capacidade fisiológica mitocondrial, do seu tecido adiposo ou do seu músculo esquelético, exterminar a gordura é bastante elevada. E, por último, aumenta a capacidade mitocondrial de consumir glicose, novamente, no metabolismo aeróbico. Então, esses três efeitos somados da ação do MOTC na mitocôndria, vai fazer, primeiro, com que o seu aluno consiga ter uma regulação fisiológica mais eficiente da glicose sanguínea. Porque, se eu tenho um músculo que não tem condição de captar muita glicose e oxidar muita glicose, cara, tudo bem, vai ter excesso de glicose, parte desse excesso vai ser eliminado na urina, uma parte vai se ligar lá à hemoglobina e vai se chamar hemoglobina glicada, mas uma outra parte vai ser carreada para dentro da célula adiposa, e a célula adiposa vai transformar a glicose em glicerol, vai juntar esse glicerol com três ácidos graxos e vai formar a molécula de glicerídeo, e o seu aluno vai engordar. Então, se eu tenho uma mitocôndria consumindo aeróbicamente mais glicose, eu vou ter menos glicose excessiva disponível no sangue para o aluno engordar. E segundo, isso vai me ajudar demais para fazer com que o meu aluno consiga emagrecer mais rápido e depois de emagrecer consiga sustentar esse peso também dentro de um limite chamado de ideal. E por quê? Porque eu treino agora e eu produzo moto C. E esse moto C, ele pode ficar agindo nessa mitocôndria por até 24 horas pós esforço. Então, eu aumento a capacidade de oxidação de gordura tanto durante o treino, como principalmente na fase pós-treino que eu estou em recuperação. Então, a mitocôndria, através desse hormônio chamado moto C, ajuda a controlar o metabolismo de gordura e também o metabolismo do carboidrato. Então, se você quer saber mais sobre hormônio, exercício e obesidade, cara, eu tenho um treinamento online chamado Obesidade, Hormônios e Exercício, onde eu te mostro todos os hormônios que vão agir para reduzir a obesidade dos seus alunos. Esse treinamento online, ele vem com certificação de 10 horas, está com 50% de desconto, vai dar menos de R$50,00 aí para você, acesso de 3 anos e todos os artigos e todos os slides. Então, clica no link que está na descrição para você conhecer esse treinamento online e entender de outros hormônios que podem ajudar o ser humano a emagrecer. E principalmente, não só os hormônios, mas qual é o melhor estímulo de treino para cada hormônio. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o like, compartilhe. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Todas as terças e todas as quintas, às 21 horas, um novo vídeo para você. Beleza? Tira a print da tela para você nunca mais esquecer que mitocôndria produz hormônios, sim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.